sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber e discutir as votações e proposições da comissão. A presidência informa o recebimento do ofício do Departamento de Edificações de Estradas e Rodagem do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao querimento 2600-23, publicado no Diário do Legislativo, no dia 14 de 10 de 2023. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento número 4.456-2023, em turno único, requer que seja encaminhada à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, PBH, à Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, SMOP, e à Secretaria Municipal de Política Urbana, SMPU, da PBH, pedido de providências para que a Rua 2, no bairro Betânia, nesta capital, seja devidamente sinalizada com a fixação de placas com a denominação Capitão Faria, nos termos da Lei nº 10.650, de 26 de agosto de 2013. É da Comissão de Segurança. Requerimento de Comissão 4.593, em turno único, requer que seja encaminhado ao Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, pedido de informações acerca dos atrasos atrasos no pagamento do auxílio financeiro previsto no item 15.6 do edital da SEJUSP, número 2002, de 2021, de 17 de agosto de 2021, que estabelece que o referido auxílio será pago em parcela única aos candidatos selecionados e matriculados no curso de formação técnico-profissional. Autoria da deputada Lohana. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez, os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento de discussão e a votação da proposição e comissão. Sobre a mesa e os requerimentos dos deputados. Deputada Bela Gonçalves. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado, subscreve a vossa senhoria nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada audiência pública para debater políticas públicas, municipais e metropolitanas e as perspectivas do Carnaval de 2024, Belo Horizonte. Em votação, os deputados que aprovam permanecem como estão, requerimento aprovado. Requerimento deputado Betão. Excelente dia, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais. Requer que seja encaminhada a Companhia Energética de Minas Gerais da SEMIG pedido de providências para que sejam realizadas obras em caráter emergencial ao município de Pequeri, com vistas a reparar e ampliar a infraestrutura de energia elétrica da cidade, que tem sofrido com inúmeras instabilidades da rede elétrica, impactando a prestação de serviço. Em votação, o requerimento, os deputados que o aprovam permanecem como estão, aprovado. Também requerimento do deputado Betão. Requer que seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais pedindo informações sobre o montante de investimentos nos últimos quatro anos no município de Pequeri, com vistas às realizações de reparos, bem como a melhoria da prestação de contas de fornecimento de energia. Conforme relatado pelo vereador Fabrício Costa Garcia, o município tem sofrido com inúmeras instabilidades na rede elétrica, impactando a prestação de serviços básicos, com saúde e educação, além dos danos gerados na atividade comercial da região. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permanecem como estão, aprovado. Passo a presidência ao deputado Rodrigo Lopes para a leitura e aprovação de requerimento de nossa autoria. Requerimento 6375 de 2023. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, as deputadas e o deputado que este subscreve requerem de vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso 5º do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a educação quilombola no Estado de Minas Gerais. Registra-se que este requerimento decorre de audiência pública da Comissão de Direitos Humanos em 5 de 12 de 2023, durante a 28ª Reunião Extraordinária, que debateu as políticas públicas afetas à frente parlamentar em defesa dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. O requerimento vem assinado pela deputada Andréia de Jesus, deputada Macaé Evaristo, deputada Bela Gonçalves, deputado Leleco Pimentel e deputada Leninha. Em votação, requerimento. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel. Faço requerimento na presença dos deputados aqui na Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização de congratulação com a Associação dos Moradores Sem Casa de Entre Rios. Hoje, deputado Ulisses. Hoje, deputado Rodrigo Lopes. Esta associação que já construiu mais de três centenas de moradias, inclusive agora, no Castro, vai entregar pelo programa Minha Casa Minha Vida, quase 100 unidades feitas por autogestão. A Ansca nasceu em 1993, quando a campanha da Fraternidade, deputado Ulisses, deputado Rodrigo, conhecem bem a importância das campanhas da Fraternidade da CNBB, e um gesto concreto foi a criação da Ansca. Aquele ano, a campanha perguntava ao povo brasileiro, onde moras, e o gesto concreto de se reunir para construir moradias para o sem-teto, deu, nesses 30 anos, este belo testemunho, que ao lado de Dom Luciano Mendes de Almeida, aqui venho parabenizar, e sei que Dom Luciano está a cuidar da Ansca e de todas as associações. Faço também votos de congratulação à Asticol, Associação de Sem-Teto de Conselheiro Lafayette, que completa também 30 anos, e estas associações foram responsáveis por mais de mil casas para famílias sem-teto. Nesse sentido, desejamos força e vindouros anos de luta, porque agora Lula voltou, Minha Casa Minha Vida voltou, a autogestão voltou, e aqui, na Assembleia, nós aprovamos a lei de autogestão na produção social da moradia. Passo a presidência ao deputado Rodrigo Lopes para colocar em votação o regimento de minha autoria. Em votação, requerimento apresentado verbalmente pelo deputado Leleco Pimentel. Os deputados que estiverem de acordo permaneçam como estão. Aprovado. Devolvo a presidência ao deputado Leleco Pimentel. Sobre a mesa, o relatório de visita realizada por comissão em 6 de 11, a Secretaria Municipal de Assistência Social de Segurança Alimentar e Cidadania, na condição de relator... Suspendo a reunião por 30 segundos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto